O negócio aqui é chique, hein, cara? Olha o Jamanta. E aí? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? O senhor, tudo bem? O que é? Tudo bem? Aí, ó, só filmando aqui. Tá filmando? Que ótimo. Carlinha também. O que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Nada é como antigamente, né? Nada é como antigamente. A torneada, a feia. A torneada, a feia. O que é? O que é? A torneada, a feia. A torneada, a feia. O que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.